Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai nos julgar Sou seu despenteado leão Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Beija minha boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Que eu olho em piscina Me afogar, faz boca a boca Renovar minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Sei que cê me entende bem Sempre foge quando namora Se você não ama ninguém Por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca Minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina Beija minha boca, minha mulher menina Me ensina a ser vida louca Que eu olho em piscina Me afogar, faz boca a boca Renovar minha rima Vem de garfo que hoje é sopa menina Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Mas se quiser ficar Eu disfarço e agarro sua mão Violão particular Sombrefei de um filme de ação Bora Tiago Aquino Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva Que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou O passatempo que nunca passou Pode chamar de acidente Pode espalhar que eu não presto Pode mentir pra geral Que a gente é só sexo Que a gente é só sexo Cê fala mal, mas depois cê me liga Porque na cama ninguém faz melhor Apaga meu contato Apaga meu contato, dá sua lista Mas sua saudade sabe ele de cor Eu sou o erro que dá certo Que sou eu O que sua boca xinga O coração chama de meu Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo O passatempo que nunca passou Eu sou o erro que dá certo A raiva que cê quer por perto Quer sentir ódio, mas só sente amor O passatempo que nunca passou Mais uma, mais uma gente É que eu sempre falo Quer mais uma, mais uma? Tá seguindo a sua vida Né Já tem até outra pessoa Aparentemente, você tá de boa Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Mas essa pessoa aí mandou parar de me seguir Essa pessoa aí mandou você me bloquear Será que isso tudo é medo de você me procurar? É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado É que eu ainda sou Aquilo assunto delicado Eu acho que tu superou Mas quem não superou foi o seu namorado Se ele não se garante eu não sou o culpado Desce mais uma dose pros cachaceiros A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre eu vou te amar A gente ainda tem pouco tempo Mas tempo nunca significou nada quando tem sentimento É que contigo Todo o que vivo Mesmo sendo simples e inesquecível Eu faço planos e já vejo no futuro O seu beijo Sendo a calmaria que eu procuro no fim do meu dia Eu tô querendo ter contigo uma vida Tô preparado pra trocar vida de farra por você Preparado pra construir uma vida do seu lado Eu te amo É inexplicável Tô preparado pra abrir mão do meu orgulho Quando a gente briga E se for preciso tô disposto a mudar Eu te amo E pra sempre vou te amar Essa aqui é a realidade de muitos casais Presta atenção na letra dessa música Tá preocupado com o que eu vou falar Quando alguém perguntar o motivo da gente largar Eu vou falar a verdade Se isso não te incomoda Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Um beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pensar assim antes de ter feito o que chamar de erro Eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou uma arma na sua cabeça E falou Um beijo na minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Pra falar de amor Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala Fica E a outra responde Eu vou Um tempo indo embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Quem sabe Quem sabe O que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não perder ela Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Um tenta ir embora e o outro com medo se joga no meio Um grita, me esquece, o outro sussurra, pensa direito E sabe o que eu falei pra não perder ela Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela reboada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Cuidado pra não tá fazendo a troca errada Troca o amor da vida pela reboada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada e voltar à balada Cuidado pra não querer todo abraçar o mundo e ficar sem nada Cuidado pra não me perder, vai que cê não me acha Oh, 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 oh E essa é pesada demais Se for bebê não digita Mas ouça o ferinha Mais uma gente Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida E se for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Bora, bora Na que sua ferinha Eu sei Que suas amigas estão te chamando pra curtir E tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o ferinha começar a tocar Tu vai pegar o celular Tu vai pegar no celular Se tu for bebê não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida 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 Na de som O ferinho Tem gente que não quer amor Só gosta do calor que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se ousar Sem amar Tem gente que não quer amor, só gosta do calor Que faz embaixo do lençol E chega e ainda tem lua, passar a noite nua E vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu, achei alguém igual a eu A gente se entende assim, porque nenhum dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim, ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, mas eu gosto assim Ela não me ama, mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar, a gente usa a cama só pra se ousar Sem amar, sem amar Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou No lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der e vier Eu e você já tava escrito nas estrelas Que era amor pra vida inteira Eu te amo tanto A minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Não mentir Você acreditou no que você criou Sobre ela E agora tá aí Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Você tá pensando que ela é sua rapariga Ela é porra Depois que abandona Deixa ela de lado e quer beijar a sua boca Vai procurar outra Como um cão sem dono Sofrendo abandono Você foi incapaz de estender a mão Não quis tentar salvar a sua relação Agora diz que ela é sua rapariga Agora diz que quer voltar Ela nem vai te bloquear Pra você aprender Pra você aprender Pra você aprender Que isso não é palhaçada Você tá pensando que ela é sua rapariga Você tá pensando que ela é sua rapariga Vai procurar outra Você tá pensando que ela é sua rapariga Você tá pensando que ela é sua rapariga Hoje eu pensei em você Em como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso engana Nega não tá assim E vai piorar se não volta ligeiro pra mim Você prometeu, prometeu, prometeu sem perdão nas promessas As coisas que sua boca fala, seu coração contesta Bebidas, doitadas, picadas, erradas Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja colírio pra esse olho vermelho, você chorou o mês inteiro Haja copo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Eu pensei e não vi por razões tão claras Me julgou, me acusou de trair você Cê brigou, explodiu, pôs dedo na cara E jurou nunca mais me ver Só que a ficha caiu, viu que fez bobagem Eu nunca te trair de onde isso saiu Mas agora você tá na desvantagem Me envolvi quando cê sumiu E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, eu tô feliz E o que eu não fiz por você Não vou fazer Com quem cuidou da bagunça que você deixou Não liga mais, não venha atrás Tenta aceitar que a fila andou Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei E se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Se um dia amar alguém o tanto que eu te amei Se alguém do nada estracelhar seu coração Vai sentir na pele a dor nissana que eu passei Quando mesmo certo impurei o seu perdão Tá desculpada, vai com Deus Não guardo mágoa, mas adeus Perdi, me esqueci, foi o que eu fiz Tô numa boa, tô feliz Eu não tava afim de sair Mas meus amigos começaram a insistir Não devia ter ido Pra não ver o que eu vi Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Tem tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex Pra que não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Um dia de outro Eu não esperava encontrar ela aqui E pra piorar ainda o meu sofrimento Já estava com outro Em tão pouco tempo Tá doendo demais Ver outro beijando minha ex E pra que não queria beber Ferrou chutei o balde de vez Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho Não deu pra segurar Mas não era choro Era um cisco no olho Um cisco no olho O amor que era meu Hoje é de outro Nadison O ferinho Desce mais uma dose Pros cachaceiro, véi Aceito tudo de você Tirou de mim Só pra te dar prazer Troco meu jogo Por novela Meu futebol Por cem mil rosas amarelas Perde a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Seresta pra paredão Seresta pra paredão E pra tocar no seu coração Perde a cabeça Sempre que eu esqueço Um dia e um mês Do primeiro beijo E no banheiro E no banheiro Sempre reclama Do meu jeito de menino Quem só te ama Meu sentimento não te engana Você não pode saber Que não sou nada sem você Mas se você partir Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu não vou aceitar E essa aqui É pros apaixonados Seresta pra paredão 2.0 Ainda bem que eu te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem Me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei Me apaixonei Esqueci o que eu vivei Me dediquei Tanto lotei Pra te ter perto de mim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes Quantas vezes Já falei Te amo Te amo Sem querer Quantas vezes Me enganei Tentando achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei O meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Quantas vezes Já falei Te amo Sem querer Quantas vezes Me enganei Tentando Eu vou achar você Até pensei Não me entregar Pra mais ninguém Aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado Tudo é mais Tudo é tão perfeito E cheira a paz Eu nunca amei Ninguém assim Eu sei Que foi feita Pra mim Só do teu lado A emoção Faz acelerar Meu coração Enfim achei O meu lugar Agora eu sei O que é amar Ainda bem Ainda bem Ainda bem Ainda bem